DJ CK e DJ Roça, e essa aqui é mais uma, nem preciso falar, ó A Dolita, a Dolita Elas vem sarrando pra ver qual que vai pra trita A Dolita, a Dolita Onde é R300 e o festival de mim fita A Dolita, a Dolita Elas vem sarrando pra ver qual que vai pra trita Nós é chefe, delas mestre Tudo que o bonde manda novinha tobedece Nós é o pânico da oeste, norte, sul e leste Quando é R300 manda tu vai, desce, desce Nós é chefe, delas mestre Tudo que o bonde manda novinha tobedece Nós é o pânico da oeste, norte, sul e leste Quando é R300 manda tu vai, desce, desce A Dolita, a Dolita Elas vem sarrando pra ver qual que vai pra trita A Dolita, a Dolita Onde é R300 e o festival de mim fita A Dolita, a Dolita Elas vem sarrando pra ver qual que vai pra trita A Dolita, a Dolita Onde é R300 e o festival de mim fita É o Russo e o CK, tá? Ah, ele não falou no começo, mas eu vou falar Diretamente do mundo de Narda, tá? E aí Russo, e aí CK Essas mina é maluca, rapaziada Estão querendo reunir as sete esferas do dragão Pra fechar demais Quem deu mais nada A Dolita, a Dolita Elas vem sarrando pra ver qual que vai pra trita A Dolita, a Dolita Onde é R300 e o festival de mim fita A Dolita, a Dolita Elas vem sarrando pra ver qual que vai pra trita Nós é chefe Delas, mestre Tudo que o bom de mandar novinha Tu obedece Nós é o pânico da oeste Norte, sul e leste Quando R300 manda Tu vai, desce, desce Nós é chefe Delas, mestre Tudo que o bom de mandar novinha Tu obedece Nós é o pânico da oeste Norte, sul e leste Quando R300 manda Tu vai, desce, desce A Dolita, a Dolita Elas vem sarrando pra ver qual que vai pra trita A Dolita, a Dolita Onde é R300 e o festival de mim fita A Dolita, a Dolita Elas vem sarrando pra ver qual que vai pra trita A Dolita, a Dolita Onde é R300 e o festival de mim fita É o Russo e CK, tá? Ah, ele não falou no começo, mas eu vou falar Diretamente do mundo de Narnia, tá? E aí Russo, e aí CK? Essas mina é maluca, rapaziada Tão querendo reunir as sete esferas do dragão pra fechar demais Não deu mais nada É o Russo e CK, tá? Tá, Lulita Tá, Lulita